Essa hora, essa hora é meio tensa da moção Caralho, olha essa moto aqui, ó Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que loucura! E aí galera, beleza? Muito bem-vindo a mais um vídeo de Punch Club, nosso clube da luta Estamos aqui com o Battlefield, jovens É o seguinte, eu joguei um pouco em off e eu realmente tenho problemas agora Porque número 1, eu não tenho dinheiro Número 2, eu não tenho comida Número 3, as lutas são realmente bem difíceis Mas dá pra fazer uma seguida da outra até conquistar a armadura Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de comida, tá? Eu tô com energia, as paradas suficientes pra enfrentar as lutas Eu consegui ganhar um pedaço da perna Eu tenho que vencer 3 lutas e parar, 3 lutas e parar, 3 lutas e parar, 3 lutas e parar Até eu conseguir construir a armadilha O ideal é que eu evite gastar tempo Porque eu não tenho dinheiro pra comprar comida Eu recebi algumas explorações aí de que vai ter uma parada Tipo aquela mansão que eu morava Pra eu poder comer e tal Não vai ser bem a mansão Mas é tipo a mansão Se você ver a primeira... a primeira... Como é que fala? A primeira série você vai ver que eu morava numa mansão Os caras pagavam a comida e tudo pra eu treinar Então vai ter uma parada parecida, né? Só que é o oposto da mansão de uma celebridade Vocês vão ver Eu recebi um spoiler aqui, né? Enfim, não queria ter recebido, mas tudo bem Acontece, foi uma pessoa que me mandou Eu abri o... Ah, spoiler! Mas tudo bem Então, eu vou tentar finalizar essa missão aqui Sem me preocupar muito em comer Em treinar Porque eu já sei que eu tenho... Eu tenho vigor e força o suficiente Pra encarar até mais ou menos ali A... A terceira luta, tá? A quarta luta, na verdade, é o ideal Porque na quarta luta eu tenho 50% de chance de ganhar Aí eu paro e volto lá pra... Pra loja do Mac E lá vai ter o... A armadura sendo construída Certo? Só que eu não vou aguentar Por que eu não vou aguentar? Porque eu tô perdendo vida nas lutas Essa é a real Eu vou ter que desistir um pouco antes Porque a merda tá perdendo... Eu perco muita vida Eu preciso realmente comer e descansar Eu não tenho o que fazer Eu vou ter que ter uma rotina de trabalho de novo, velho E eu não queria passar por isso, pra ser honesto É... Apesar que... Ah, olha Não, teve um menino que veio nos comentários pra mim E falou Patife, vai conversar com seu irmão Que algumas coisas vão mudar no jogo Então tá bom Eu vou confiar Eu vou acabar essa luta aqui Eu acho que eu vou... Agora dá pra ganhar Beleza Vou ganhar de novo na energia, né? Ó, em duas lutas Eu perdi 70 de vida Ah, é só entrar mais um gol Beleza Acho que dá pra encarar mais uma Deixa eu ver como é que é a situação Aqui eu já tenho 25% de chance de sair com uma peça 20% Se eu ganhar mais duas Eu acho que eu não vou conseguir Eu vou tentar pegar o prêmio Dane-se Deixa eu ver Ó, aqui a perna da armadura No armor parts this time Ok, eu fui muito cedo Ah, mas vamos ver o seguinte Como eu tô muito cagado Eu vou lá no galpão E eu vou conversar com meu irmão E vamos ver o que vai acontecer Porque pode ser que ele libere o escondeiro de novo pra mim, né? Vamos ver o que vai acontecer Oi, mano Meu irmão Não acredito que eu te encontrei Queimei o rosto num acidente Quando tinha 10 anos Não tinha como ter certeza De como seria o rosto do meu irmão gem As duas partes do medalhão foram reunidas A gente é forte o bastante Pra encontrar o homem de preto E acabar com ele Sim Mas só um de nós vai derrotar o cara É melhor que seja você Quando a gente era criança Você já era mais forte do que eu A gente vai encontrar um homem de preto na ilha dele A cada 4 anos ele reúne os melhores lutadores do mundo inteiro Todos lutam na ilha dele pra determinar quem é o melhor O Dom poderia organizar um campeonato pra você Mas você ia precisar conquistar o respeito dele antes E como eu consigo isso? Tem uns colegas que querem ser mais do que meios ladrões de rua Querem ser como você O esconderijo deles fica aqui perto Era isso que eu precisava Eles precisam de um líder firme Aposto que você ganharia o respeito do Dom com isso O Covil Gangsters Deve visitar o Covil Vamos descobrir o que eles têm a oferecer Aí a gente pode ir pra ilha E fazer o homem de preto pagar pelos crimes que cometeu Ok, era isso mesmo, galera Então o Covil fica aqui, certo? Ei, o seu irmão contou muitas histórias suas E os nossos amigos da prisão Dizem que você é uma lenda viva Acha que consegue fazer de usar fama? Ah, malandro Você não tem ideia de como eu sou foda Falei exatamente isso, desse jeito Então acho que a gente vai se dar bem Você tem que ser o nosso líder A gente pode ganhar bastante dinheiro e respeito juntos O Covil do Gangster Agora é você quem manda muitas boas ações pra frente Mas não vai ser fácil não A cidade tá dividida por outras gangsters A gente vai ter que batalhar pelo território Mas se você conseguir derrotar outros líderes A cidade vai ser nossa Aí eu vou poder ir pra ilha E encontrar o homem de preto Ilha Homem de preto? O que você tá falando? Ah, só pensou alto Dei só pra lá Ok, você é bem estranho Melhor ainda As pessoas têm medo de gente doida A gente tem algum dinheiro pra começar um negócio aqui E é melhor você vir morar aqui Mais seguro também Eu até tenho espaço pra uma academia no porão E você vai poder treinar lá E o Joey vai arranjar toda a comida que você precisa Então nem precisa se preocupar em fazer compras Assim que você estiver pronto Me avisa que a gente começa os preparativos Então beleza Eu preciso derrotar o chefe de todas as gangsters Aqui é o outro lado da história Não é Da DLC A DLC realmente a gente tem que conquistar a armadura A parada mais importante é que deveria ter comida aqui Não tem Não tem comida Eu tenho como melhorar habilidades Eu vou contar com vocês pra isso aqui Porque eu acho que se pá eu consigo Tá Eu preciso desbloquear ramificações de talentos aqui Eu posso liberar mais coisa aqui no estilo da tartaruga, né Tem o que? Prazer pela dor, por exemplo Cada golfe você receber acelera a sua recuperação de energia Blá Ahn Treinamento de raiva Cada ataque bloqueado dá você dano adicional na próxima fase de ataque Já começa a se tornar interessante Aí pra isso eu vou ter que liberar o que aqui? O energizador Aí eu não vou usar Não Vou ter que liberar o ataque suicida Suas chances de bloqueio ou esquiva são menores Não você gasta 30% menos de energia Eu não preciso dessa bagaça Cabeçada Causa um dano moderado e reduzindo 5% a possibilidade de bloqueio É, vou ter que dar um jeito de chegar aqui no treinamento da raiva, né Então a gente vai pegar qualquer coisa, né Vou pegar uma cabeçada, vai, foda-se Depois eu pego bloqueio, abraço de urso E treinamento de raiva, né Então a gente vai começar a pegar essas paradas Liberar o máximo de skills Porque no final das contas a nossa build tá pronta Então eu tô bem tranquilo com relação a isso Comida aqui não tem ainda Mas eu acho que na próxima volta vai ter A gente vai dormir, a gente vai descansar Acredito que o porão é aqui Então eu preciso me ranquear nas lutas underground Ok A gente vai descansar Eu quero ver se o cara abastece de comida essa bagaça aqui, mano E eu vou ter que treinar, né A real é essa A real é que agora eu tô no convívio dos criminosos aqui Mas eu ainda preciso treinar Um deles vai comprar comida pra mim Tá, tem duas carnes E pizza Beleza E agora, o que que é isso aqui? Se eu clicar no Harry eu posso conversar com ele Pra alguma coisa Talvez pra lutar contra os líderes de outras gangues Ai, ah tá Ele é o meu Ele é o cara que cuida de tudo Então eu posso fazer jogo de poker Que aí eu ganho recompensa Que é respeito Eu posso fazer a guerra de gangues Eu posso fazer o acordo Que aí eu gasto respeito Mas eu ganho dinheiro E a guerra de gangues eu ganho dinheiro, fama e respeito Que é bom também Mas no momento eu não preciso nem de dinheiro Nem de fama, nem de nada Então foda-se Ó, eu posso comprar armas Tá, porra, fica muito legal o jogo por esse outro lado, né, mano Na liga eu tenho que enfrentar o Jax O Mighty Bruce O Soul Slayer O XXX E o Mr. Pimps, mano É o último que eu tenho que enfrentar Bom, a parada é Tenho academia Tenho tempo Tenho dinheiro Tenho comida Eu vou treinar Pra ir lá bater nos robôs com mais Classe No momento, por exemplo Eu preciso ganhar essa bagaça aqui Apesar que eu preciso ganhar tudo Enfim, manos Parado agora Ah, o dinheiro eu vou usar pra comprar energético, né Pra eu não precisar dormir Então, bora fazer uma sessão de treino pesada Aqui no subsolo E quando eu estiver pronto A gente vai lá enfrentar robôs E ganhar peças, né Eu não sei quantas partes de peças eu tenho que ganhar Mas toda hora que eu for lá Eu volto E o aviso pra vocês Bom, manos Depois de alguns dias treinando Tamo aí 13-6-16 A gente vai lá pro esconderijo do Dom É engraçado que o Dom tá financiando a gente O Dom tá A gente tá roubando peça do Dom Tá um inferno A gente tá causando com a vida do Dom E a gente vai pra treta A gente tá com bastante mais vigor, né Então eu tô com 330 de vida O que pode deixar meu bem mais resistente Além do que É bom lembrar Quanto mais vigor eu tenho Menos dano eu levo dos golpes Por causa de um dos perks que eu tenho A gente não cansa E os inimigos cansam antes da gente Então vocês podem ver que eu perdi Aí levei 15 de porrada E já dei 200 de porrada nele Então a gente tá realmente bem forte Agora existe uma chance De eu chegar até o final sem parar, né E aí é 100% de gente pegar a peça O que é uma vantagem bacana Ó, rebentamos Rebentamos o primeiro robô Aqui, vamos pro segundo O robô Por mais que ele seja um pouco mais rápido Agora, como eu fiz uma rotina de treino Muito Mano, é muito pesada a rotina de treino Sério Eu fiquei energético E treinar Aí eu treinava a primeira esteira, né Pra ganhar vigor Que é o que eu mais ganho Depois eu fazia Eu martelava o negócio Que dá tudo Eu fazia a barra Que dava vigor e agilidade E por último eu fazia supino Que dava força Então eu tinha um treino pra vigor Dois treinos mistos E um treino pra força E isso deixou meu personagem equilibrado Em todos os fatores A gente fez a segunda luta E é como se ninguém tivesse encostado na gente Então esse é o plano, mano É conseguir manter esse ritmo Pra pegar Nossa, agora é o Robocop O Robocop já é uma luta mais difícil Mas dano mesmo Não leva quase nada, né Os robôs mais rápidos Me dão um pouco mais de dor de cabeça Mas ainda assim Tá bem tranquilo, mano Agora eu preciso realmente vencer Se eu vencer o Robocop mais um Aí já é 50% de chance de pegar O negocinho já melhora um pouco a situação Comido, o freezer tá cheio Então caso acabe aqui Eu queira recuperar minha vida Tá tranquilo de recuperar a vida também, né Então vamos lá Soca ele aí, querido Foda que as lutas São sempre muito repetitivas, né Porque são os mesmos Ai, mas é foda, mano Até a hora que os caras me batem muito, velho Me dá uma agonia Esse barulho do Nossa, dá uma raiva, velho A única coisa dessa build é isso Toda hora a cara desvia dos seus golpes Você bate muito seco, né Muito em vão, né Nessa build aqui Mas a gente tá muito forte Muito resistente Eu acho que de fato Eu acertei bem a build Esse negócio do energético também De poder beber o quanto energético você quiser Ah, uma dica que eu tive de vocês Era ir no doutor e comprar suplemento, né Antes de vir pra cá É uma opção que eu tenho também, né Suplemento de agilidade O pessoal falou pra eu pegar Eu vou errar menos golpe É de se pensar E eles vão errar mais golpes, né Porra, aí BSD é bom, hein Ir lá no doutor e pegar uns suplementos Mais uma lutinha Vamos lá Esse cara aqui Ele é difícil de vencer Vamos ver se eu consigo Se tiver um pouco menos de agilidade É dano Ele não me dá, não Olha O bloco dele O bloco eu anulo o dano O foda é que quando eu bato Ele esquiva Ele me dá dano Isso é muito errado, mano Essa esquiva Dá mais raiva, velho Levar dano do ar É muito revoltante, velho Eu vou vencer essa luta E vou parar, mano Boa, garoto Boa Nossa, Alex Espanquei Espanquei não, né Apanhei bastante com o negócio da esquiva Mas vocês Eu lembrei agora Dos comentários de vocês Pô, Patife Passa no doutor E pega Anabolizante, né Anabolizante É um suplemento Aquela porra lá Beleza, então A gente finalizou Eu vou parar por aqui Que eu tô apanhando muito Deixa eu pegar o prêmio Se a gente vencesse mais duas lutas Era 100% Vamos ver o que vai rolar aqui, ó Não deu Teria aparecido aqui Galera, eu fui lá falar com o doutor E o doutor tá me chamando Deixa eu ver se ele vai Eu vim comprar o anabolizante Você é o cara dos truques mágicos? Mágico, não, não, não É ciência Tem uma porção que vão te deixar mais forte Mais rápido Mais resistente Eu preparo eles no porrão de casa Você parece burro Tico corajoso bastante Pra experimentar Hum, parece ótimo E é Tem uns efeitos colaterais É claro Sem dúvida Que faça um carro Corajoso como você Pra entrar pra trás Então beleza A gente vai usar A gente vai usar aqui Neste caso A poção A vermelha Ou a azul A azul eu vou acertar mais golpes Mas como a minha build não é de idade Então eu tô meio que cagando A gente vai usar a vermelha Certo Eu acho que vai ser um pouco mais bacana Eu tenho que pegar leve aqui Não posso ficar usando muita dessas paradas Mas vamos lá pra treta Vamos enfrentar os robozinhos E eu vou Eu não vou fazer esses atitudes aqui de novo Né, meus amigos Quando tiver aí na última luta A gente conversa Galera, é o seguinte Os anabolizantes vão fazer a gente lutar Mais uma luta Tá Eu passei por aquela Agora a gente tá lutando contra o O C3PO É o C3PO, jovens Eu tô lutando contra o C3PO aqui, queridos Eu podia ganhar dele, né Dano eu não levo nenhum Mas eu li, caralho O C3PO tá batendo horrores, né Que isso era o último Podia ser o R2D2, né, mano Eu ia ser muito feliz Se eu lutasse contra o R2D2 O C3PO luta bem, queridos Só o robô boladíssimo Aqui nessa treta, hein, jovens Meu Deus Nossa A cada bicuda Eu tô bem forte Realmente o esquema que eu usei ali na força Foi o lugar certo de se usar Eu apanhei bem pouco durante o campeonato Porque o meu vigor tá alto, né Tá com 17 Eu tô com 17 de vigor E eu tô batendo horrores Cada soco que eu acerto Realmente machuca os caras Beleza E aí a última luta A gente vai ver realmente todos os robôs Ah, é o robô do Exterminador do Futuro, ó Ah, que legal, que legal Tomei um soco na cara Arrebentei um chute na canela do robô Não é de conta, mano O robô não aguenta chute na canela Fala, amigo, fica a dica Se for lutar Pô, ó, Exterminador do Futuro É real, não sei o que Apareceu o robôzão do Exterminador Arrebentei um chute na canela dele Esse é o jeito de ganhar Do jeito que eu estou fazendo agora Estou como? Batendo horrores Mas eu acho que a gente vai sair daqui com 100% de sair Uma peça, né? Isso vai ser bom Hum, não posso apanhar agora, hein, queridos? Ai, meu Deus Ai, meu nosso senhor Ai, ele bate bem, esse querido aqui Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão O bicho luta bem O bicho luta bem Ai, tá muito igual a luta Ah, eu bati muito nessa luta inteira Ai, não pode apanhar agora Pelo amor de Deus Minha nota Gente, eu passei aperto agora Vamos de novo Play Zeramos Zeramos a lutinha aqui Vamos sair com peça com certeza Pegar o prêmio Uh, 15 pontinhos Além do que uma peça, né? Cadê? Ali, ó Já coloquei os braços ali, ó Eita Esse troço é pesado Agora eu tenho peitoral e braços Yeah Temos que lutar de novo? Temos Tá complicado? Muito Ah, de técnicas básicas Aqui, deixa eu ver o que mais Eu tava colocando Ah, não Eu tava pegando mais técnicas Do estilo tartaruga, né? Na das contas Era isso que eu tava fazendo Cadê aquele negócio Que chamava sem as mãos? Uma vez em cena Que é bom pegar o sem as mãos Investida de canhão Golpe de atipulação Negas Quando o efeito Parte da energia adversária Se roubada em seu favor Ó, isso aqui Eu posso gerar a energia Do cara um pouco mais rápido Quer saber? Eu vou pegar essa bagaça aqui Eu tenho muito ponto Eu posso pegar outro Ah, sem as mãos Tá aqui, ó Modificador de defesa Quando o efeito Qualquer golpe do braço recebido Causará 30% a menos de dano Qualquer golpe de perna recebido Causará 20% a mais de dano Ah, tá O... Então se o cara bater com o braço Ah, não é tão bom Sei que era melhor isso aqui O que é o briguento? Ah, não gostei também Ah, não tem nada que eu goste muito, mano Talvez, sei lá Vou pegar essas paradinhas aqui, ó Pernas pra que te quero Sabe? Essas paradas Mas a... Ó, o bloqueio sólido é uma boa Ah, aqui, ó Agora eu posso... O bloqueio sólido é bom Porque eu devolvo um pouco do dano Que o cara me dê Isso foi legal Isso foi bem legal Bom, vou pra casa comer Apesar que eu acho que nem precisa, velho Ó, eu tô com bastante energia Eu tô com bastante dinheiro Na real, o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Ah... Aliás, eu vou aqui no... Na lanchoné Ih, mas será que ele me atende? O Casey? Porque eu bati nele já, né Pedir pizza Ó, porque a pizza dele me cura a pizza Então eu posso ir comendo isso aqui, ó Até me curar inteiro Resolver a fome E curar a saúde também Beleza Aí vai faltar energia Bom, que eu não preciso também Na verdade eu posso ir lá Enfrentar mais um dia de lutas, né E é isso que eu vou fazer, senhores A gente vai vir aqui de novo E vamos sentar a porrada nos robôs Se eu volto com vocês Se eu ganhar É nóis Isso aí, queridos Terminamos Vencemos mais uma luta Vamos pegar o nosso prêmio Eu terminei a luta de resistência E consegui recompensas Recompensas Uh O capacete era o que eu precisava Agora pra fazer essa armadura funcionar A gente vai precisar de uma bandeja de alumínio Fita isolante Um reator de energia Eu tenho a bandeja e a fita Mas a gente vai ter problema com o reator Acho que o Dom deve ter um na casa dele Ha, parece fácil Só ir lá e pegar o reator do Dom Ele parece muito ameaçador Então beleza Eu preciso então ir na casa do Dom Aqui é o Dom Very Secret Base Aqui é a base subaquática Onde que é a casa do Dom? Não sei Deve ser na base, será? Bom, é o seguinte Antes a gente vai na lanchonete então Eu vou lá rilar de novo Com o case Dentro da que eu bati no case Ele tá me prendendo pizza Foda-se Dez pizzas Dez pizzas me curou Ok Vamos lá no esconderijo do Dom Eita porra O que é isso? Eu vim pegar o reator de energia Eu ouvi falar de você Põe o nego Eu desafio você a pegar o reator de mim Ok Vamos lá então Então beleza A gente tem uma luta aqui Que vai ser complicadinha Ele tá aí em cima daquele robô também Esse robô também é do Robocop Não é não? Eu não lembro o nome dos robôs do Robocop Tem que gostar muito Pra lembrar o nome dos robôs Tamo batendo Tamo batendo jovens Ele manda Você viu que a defesa dele é um escudo rosa Olha que louco É um bicho bem defensivo Mas a gente é muito Mano Eu sou muito mais defensivo Do que este robô Ele me causa menos dano na pele Do que eu nele na armadura E o Dom tá levando o que? Uma surra viável Eu sou o punho negro E eu finjo que sou um vilão durante um dia Para fingir que sou um herói durante a noite E isso não faz sentido Mas é assim que esse jogo funciona Malandos Eu só tô me imaginando lutando com um robô assim O maior que eu e o Dom lá em cima E eu batendo no robô assim No lugar de bater no velhinho No senhorzinho lá em cima Ele desmaiou Eu batendo no robô E o Dom tipo de boa né E aí querido E aí Dom Desiste e me dá esse reator querido Aqui o reator de energia Ótimo Agora sua armadura potente tá pronta Está tudo nas mãos pro negro Armadura potente Agora a armadura potente está completa Você ficou robusto hein Então onde que eu faço aqui Aqui eu ganhei pontinho Só o ganhei pontinho Ganhei pontinho Eu queria treinamento de raiva Então a gente vai liberar braço de urso Na próxima aqui é o treinamento de raiva Então beleza Eu tenho pernas pra que te quero também Ah foda-se Então vamos lá Agora será que eu posso ir fazer A base subaquática Eu vou tentar Espero que eu não apanhe Olha aí rapaz Esse potifoldo não está em uma Power Armor Vamos bater Agora eu quero Agora a luta começou rapaz Olha tá vindo aqui E eu tô como Ali ó Desviando de armadura Tá difícil a luta Eu não tô batendo muito não Bate mais do que apanhei Tá bom De energia eu tenho mais que ele Olha aí ó A energia dele quase não volta amigo E a minha tá como No graz Arrebentamos E tem outro robô depois né A gente vai ter que lutar primeiro Com o azulzinho Depois com o robôzinho vermelhinho Maltou de Power Armor Boladíssima querido Só vem Batei horrores Vamos de novo Vamos para cima do próximo aqui rapaz Opa Para de desviar Para de desviar amigo Tu tá maluco Nossa encaixei hein Continua querido Não para não Estamos batendo horrores Estamos batendo horrores Sou muito batedor rapaz Em robô Você tá me tirando Fofuxo? Ai como eu odeio este nome Sim sim Você finalmente descobriu Bravo Sou eu Cheiro do mal Honestamente Bem humilhante De ser derrotado Por alguém como você Fofuxo me traiu Fofuxo me traiu Mas você morreu Você é só um gato Como que Parabéns você tá certo Eu sou um gato Mas graças àquela merda de medalhão Eu sou muito forte Quando eu era um gatinho Eu morava com o Mickey Eu gostava de brincar com o medalhão E como dá pra ver bem agora Ele me transformou Quando eu te conheci Você era um adolescente E o Mickey tinha perdido a droga O medalhão Eu sabia que um dia Você ia encontrar ele de novo Mas eu não podia viver Sem o meu precioso Não fiquei te espionando Enquanto eu esqueci O fardo enorme Desde mim Que não tinha um quente problemas Eu vi você trazendo Gloseiras e carne fresca Todos os dias Mas você doida Ele veio pro fulchão Vocês deu conta De que nunca deu comida Nenhuma vez em 10 anos Tinha que roubar comida Pouco a pouco Eu subi o império do mar E preparei minha vingança Contra você A vingança se tornou Meu objetivo final E era ela que me movia O medalhão Todos os candidatos Que vocês tem Vocês são humanos mongolóis Assim você Você conseguiu Arranar meus planos Eu deixei meu malo correr Meu Deus Tive que até forjar Minha própria morte Só pra eu ter mais tempo De planejar tudo Miau Miau Olha ele fechou Os dedinhos aqui Fila da mãe Olha ele caiu Numas almofadas Fofuxo Miau Agora o meu plano Finalmente foi concluído Você não pode mais me deter Miau Ai 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 Fofuxo Gatinho mal Não quero ver você Coincluir bases subterrâneas Nem bombas atômicas Nunca mais Eu fui claro Vinga o Fofuxo Acabou Acho que o Fofuxo Era um babaca Enfim Parece que é hora Do punho negro Pendurar a máscara E o sortinho Mas se algum dia A cidade precisar De um herói Eu estarei por perto Finalmente vou poder Me concentrar E encontrar o assassino Do meu pai Melhor não esquecer Fofuxo Se eu te pegar Cometendo mais um crime Te mando o veterinário Te castrar Miau Melhor assim Bom gatinho E ele ficou aqui de boa Eu nunca alimentei Nesses 10 anos E é assim Que terminamos Mais um episódio Aliás mais uma série Aqui no canal Sem a DLC Punho negro Jovens A gente tem coisas Pra fazer aqui na série A gente tem lutas A enfrentar Mas oficialmente A série Da DLC The Dark Fist Está encerrada Jovens Então a gente pode Continuar fazendo A campanha do jogo A gente já sabe o final Final das contas É o mesmo Então acho que não Acabou mesmo Jovens Acabou Espero que vocês tenham gostado Ao final das contas A gente sabe como é o fim Deixar Então você pode assistir Da primeira série O jogo vai estar aqui gravado Então se vocês quiserem Talvez a gente pode Um dia fazer em live Alguma coisa assim E dar um rush aqui E zerar Porque falta muito pouco É só vencer essas lutas aqui Que seria o Ryu e o Ken Lá da outra série Chega na ilha E vencer o nosso irmão E aí a gente vai chegar no final Não tem muita coisa Pra acontecer até lá Beleza mano Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais séries Essa aqui foi a série Do Punch Club Mas eu espero realmente Que eu consiga trazer Mais e mais séries pra vocês Porque eu sei que vocês gostam Para cacete Eu precisava fazer jogo de poker Pra ganhar Minha recompensa ali Em negócio Eu tenho que ficar fazendo isso aqui É a mesma coisa Isso é opcionalmente igual Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo apoio Não só na primeira temporada Mas na segunda temporada Também foi muito divertido Trazer Punch Club Para vocês durante todo esse tempo E se tiver mais DLCs É óbvio que a gente vai trazer Mais coisa Beleza mano É isso aí Muito obrigado Por ter assistido Um beijo na bondinha De vocês Na nádega direita depilada Onde está escrito O fofucho O fofuchão voltou Porra Mataram o fofucho Fiquei mó chateado É nóis mano Até a próxima Valeu Tchau